...também as autoridades louvavam e diziam. Aí, o que elas diziam, as autoridades, é de muita importância. Então, vamos entender o motivo da frase das autoridades. O que as autoridades dizem é repetido por um dos maltentores e é repetido, em parte, com outra conotação, que é o soldado. As autoridades dizem, ora, salvou a tanta gente. Por que que ele não pode se salvar nessa hora? Se ele é o Cristo, ungido de Deus, ele pode se salvar. Pois que salva-se a si próprio, salva-se a si mesmo. Nesse íntegro, também, um dos maltretores, que é apontado com o mal ladrão, corrigimos, ele não é mal ladrão, ele é simplesmente um ladrão. Um dos maltretores faz a mesma provocação a Jesus. Se tu és o Cristo de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E, finalmente, os soldados, trazendo na ponta da lança uma esponja com vinagre e gel, para entorpecer um pouco o supliciado, no caso. Se tu és o rei dos judeus, então tens a autoridade para te salvar. Salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Os soldados não fazem, não dão um enfoque religioso. Eles eram pagãos. Em sua maioria, apesar de alguns soldados, inclusive centurião, já está tomando contato com o evangelho de Cristo, enquanto ele vivo estava, e alguns têm até mesmo se convertido a discípulos de Jesus ainda de soldados. Mais adiante, na história passada, nós vamos perceber que muitos desses soldados romanos foram responsáveis pela evangelização em várias partes do mundo. Os próprios soldados pregaram o evangelho de Cristo. Assim acontece entre os celtas, e aí surge a igreja cristã entre os celtas, que mais adiante vai ser a igreja dos ingleses, por obra de pregação dos soldados romanos. Pois é como Deus usou esses que estavam, naquele momento, escarnecendo de Jesus. Três tentativas. Três tentativas e três provocações para fazer com que Jesus desistisse de ir adiante, de alguma forma, usando de meios extraordinários, de poder espiritual, colocado na boca das autoridades judaicas que estavam mergulhadas na questão espiritual, colocado na boca de um mau peitor que era judeu, que conhecia Deus, que conhecia a lei, mas nem por isso deixou de cometer atos indelidos e, portanto, estava ali morrendo de merecia. Mas ele apelou também para a questão messiânica, para a questão da espera do Messias. Ele era judeu, ele era religioso, ele apelou para isso. Quais autoridades que eram religiosas apelaram para isso? Mas os romanos, eles por serem soldados e pagãos, eles não apelaram para a questão religiosa, mas apelaram para a questão do poder secular. Se você é o rei dos judeus, então desça dessa cruz, providencie a sua própria alimentação. Três tentativas satânicas, diabólicas, de provocar Jesus para que ele dê uma resposta que ele não deveria dar em posse alguma. O seu projeto de vida, ele veio aqui estar entre nós, para viver entre nós e para pregar a palavra de Deus, mas para ser levantado daquele maneira, ele não poderia ser executado de outra maneira. Porque lá no Velho Testamento, nós encontramos o momento em que o povo comete um sério pecado contra Deus na sua migração do deserto. Nós encontramos o momento em que Deus manda setentos venenosos entre o povo para castigá-los, para matar alguns entre o povo, entre o povo de Israel, porque eles tinham cometido um pecado sério contra Deus. Moisés apela, Moisés era o intercessor, Moisés era a ligação entre o povo e Deus, Moisés era sacerdote também, apesar de depois seu irmão assumir esse cargo. ele apela a Deus, pede a Deus que pare aquela mortandade, e Deus ordena a Moisés que construa uma serpente de Tromuzi, e levante a serpente, e as pessoas que olhassem para a serpente ficariam curadas da sua movedura de cobra do veneno que estava consumindo-as por dentro. Então, no Novo Testamento nós encontramos essa expressão da mesma maneira como Moisés elevou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra para que nós sejamos curados de nossas doenças espirituais. Então, aquela era a forma já prevista que ele seria vivo na cruz do Dalvar. Ele não poderia desistir disso para um gesto hollywoodiano de cinema, de grandes efeitos especiais, descer da cruz, mostrar eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Senhor dos Senhores. Ele, como homem, veio a esse mundo, e como homem partiria desse mundo. Porque aquela era a última das grandes diferenças que Jesus teria que vencer. Aquela era a última das violências que ele venceria em nosso mundo. Era a morte. Ele precisava enfrentar a morte e vencer a morte. Quando ele enfrentou a morte e a venceu, ele, então, se transformou no Senhor da vida. E é ele que era proclamado, então, pela Igreja de Cristo como o Rei dos Meios dos Senhores dos Senhores. Se não fosse esse mundo, na cruz do Dalvar, em que ele vence a morte, se não fosse três dias depois de ele ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, Jesus teria sido mais um profeta, mais um filósofo, mais um pensador, que povoou a superfície da terra, realizando coisas boas, bonitas, úteis, mas sem conteúdo de salvação. Isso fez a diferença para nós. E dois mil anos se passaram, e nós, hoje, século XXI, proclamamos juntos que Jesus é Senhor e Deus. Porque ele venceu a morte e ele é o Senhor da vida. Assim como a palavra de Deus em Jeremias nos prometia que o próprio Deus faria surgir um renovo da casa de Davi. E nós sabemos que Jesus é da casa de Davi. Para que ele, como rei que é, segundo a palavra de Jeremias, reindasse eternamente entre nós. Deus seja louvado pela sua misericórdia, porque nós servimos a um Deus que põe as suas promessas e obedecemos a palavra de Jesus o Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor e dos Senhores. Deus te abençoe, e eu te abençoe, e eu te abençoe. Deus te abençoe, e eu te abençoe. Amém. 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 Amém.